Bom, a gente tem uma matéria lá no site da CNN, a gente vai espelhar aqui para vocês darem uma olhadinha. Olha só, que a justiça suspende acordo de 100 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo para a Fórmula 1. Aí a gente tem aqui mais detalhes nessa matéria sobre essa suspensão do acordo firmado entre a Prefeitura da capital e a empresa responsável para a realização do grande prêmio de Fórmula 1 na cidade pelos próximos 5 anos em Interlagos. O contrato possui o valor total de 100 milhões de reais e havia sido firmado sem procedimento licitatório, aliás, de acordo com a ação popular, com pedido de tutela de urgência, ou seja, de efeito imediato. A decisão do juiz Emílio Migliano Neto, da 7ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, foi proferida na noite desta segunda-feira. O magistrado considerou procedente o pedido de tutela de urgência e verificou que durante a contratação, sem sombra de dúvidas, sem sobra de dúvidas, aliás, pelo menos nesta fase cognitiva sumária, os princípios da publicidade e da transparência estão sendo violados de forma explícita. Então, a justiça suspendeu o acordo de 100 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo para a realização da Fórmula 1. Então, a justiça suspendeu o acordo da Fórmula 1.